Desculpa aqui o pequeno atraso, eu tive um probleminha técnico, mas tá tudo certo agora. Bom, eu tava no Facebook falando sobre alimentos que realmente inflamam o coração e agora vamos falar sobre a coenzima Q10, vou falar um pouquinho também sobre o Vita Q10 e proteção cardiovascular, tá bom? Boa noite a todo mundo aí. Olá, Matheus Alves, tá aqui me ajudando no suporte. Ufa, até que filho, né, Matheus? Vou tomar uma aguinha aqui. Entrou sim, já estamos com 19 pessoas aqui e tá tudo certinho. Arthur Rafael, Vera Lúcia, agora sim, que alívio. Eu tava na minha conta pessoal aqui, por engano, tinha trocado a equipe, tinha trocado a senha aqui, deu esse atrasinho, mas tudo certo, gente. Vamos aproveitar aqui o embalo, né, o pessoal do Facebook veio pra cá, pra gente bater esse papo aí sobre como que a coenzima Q10 protege o seu coração, tá bom? Protege o coração. E Maria Aparecida, eles querem umas dicas aí, obrigado Maria Aparecida. Eu quero aproveitar aí a presença de vocês e pedir pra que vocês façam duas coisas. Subscrevam aqui no canal, aqui abaixo, tá bom? Que eu tô trazendo sempre aí novidades pra vocês. Minha equipe produzindo vídeos aí praticamente diariamente. Os conteúdos que vão, né, as lives que eu faço aqui, também as lives que eu faço no Facebook, vem pra cá. E quem tem gastrite pode tomar coenzima Q10? Sim, já já vou falar sobre isso aí também. Boa noite, Vivi. Tudo bom? Boa noite a todos aí. Boa noite, Bonete. Bom, bom ver o pessoal aqui. Tudo bom? Joelma Regis, tudo certinho? Bom dia, fazendo essa experiência aqui, de fazer uma live no Face e outra no YouTube logo depois aí, pra gente conversar com os dois grupos aí, né? E muitos fazem parte dos dois. Gente, a coenzima Q10 é uma substância produzida no nosso corpo, ok? E por ser produzida no nosso corpo, ela é uma substância que, ela é como se fosse, eu vou comparar com a coenzima Q10, como se fosse um aditivo de um carro, né? Aquele aditivo que faz com que o motor funcione com potência. Aquele aditivo que faz com que o motor, que o coração, vamos colocar o coração como motor do nosso corpo, mas na verdade a coenzima Q10 está em todas as células do corpo. Pulmão, coração, cérebro, até da pele. Fígado, rins, cada órgão, intestino, tudo isso aí está, precisa de coenzima Q10, que é o aditivo dessas células pra tudo funcionar com propulsão, com potência, com energia. Essa é a ideia. A coenzima Q10, então, além de poder ser suplementada, ela é sim naturalmente produzida pelo nosso corpo. Mas olha só, com a idade, a produção da coenzima Q10 vai caindo. O principal produtor de coenzima Q10 é o fígado. Mas com o tempo, outros órgãos também produzem. Mas com o tempo, essa produção vai caindo, vai diminuindo. E isso aí faz com que o seu corpo fique o quê? Mais lento, sem aquela potência, sem aquela força que ele tinha antes, tá bom? E isso aí é ruim pro coração, principalmente, que é a nossa bomba que joga sangue pro corpo todo. Então, é por isso que eu vou focar aqui mais no coração. O estresse também depleta, ou seja, ele destrói a coenzima Q10 que o seu corpo produz. A idade faz com que diminua. Existem deficiências genéticas também na produção de coenzima Q10, tá? A deficiência de vitamina B6 atrapalha a produção de coenzima Q10. O que mais? Ah, outro ponto importante. Quem usa estatina, sim, a estatina que o cardiologista passa aí, pra quem tem colesterol alto, que é uma coisa assim que realmente é muito discutível. Questionável, do ponto de vista científico, a utilidade das estatinas. Estatinas, elas destroem a coenzima Q10. Por isso que quem toma estatina, geralmente tem problema de memória, porque o cérebro passa a funcionar pior. E fraqueza muscular, porque os músculos também precisam de coenzima Q10 pra ter força, ok? Então, presta bem atenção no que eu vou fazer. Eu tinha pedido pra vocês subscreverem no canal e esqueci de pedir pra vocês curtirem aqui. Nós estamos com 23 curtidas até aqui. 156 pessoas, sejam todos muito bem-vindos. Eu vou ser bem breve aqui nessa live. Eu quero deixar essa explicação aqui sobre como que a coenzima Q10 protege o seu coração. Já já eu venho aqui pras perguntas pra responder e tirar as dúvidas. Tá legal? Então, gente, a principal... Eu falei na outra live lá do Facebook, eu fiz agora há pouco. A principal condição que gera infarto do coração, dos vasos que riram com o coração, é o entupimento das veias, é aterosclerose. Mas é causado principalmente pela má alimentação e pela inflamação. Radicais livres que vão inflamando, principalmente devido à má alimentação. E eu falei lá sobre os 5 alimentos, sobre os 5 alimentos que você tem que retirar da sua vida pra proteger o seu coração. Agora nós vamos falar da coenzima Q10, que vai proteger, que é o contrário daqueles alimentos que eu falei. Tá bom? Então, presta atenção nisso agora. Presta muita atenção. Existem estudos. Quais são os... Primeiro, vamos falar assim, antes dos estudos, que mostram que a coenzima Q10, ela é esse aditivo que protege o coração, que o corpo produz, mas que com a idade vai caindo, e com outros problemas como estresse oxidativo, má alimentação vai destruindo. Então, você precisa de suplementar a coenzima Q10. Já, já o Matheus vai colocar o link aqui, no vídeo aqui abaixo. Tá bom? Pra vocês conhecerem o Vita Q10, que é a coenzima Q10 do Dr. Rocha. Mas a coenzima Q10, de uma forma geral, ela vai ajudar a proteger o seu coração. Porque tem vários estudos que mostram que ela é um aditivo que faz com que o seu coração funcione com potência, com força. Então, imagine aquele aditivo pro seu carro. No caso, seu corpo, que é o seu carro. Aquele aditivo especial que vai fazer com que ele funcione melhor. É isso, é disso que se trata. Não é remédio, não é droga. Isso aqui que eu tô falando é suplemento. Por que que é suplemento? O seu corpo produz. Você tá tentando suplementar algo que o seu corpo já produz. É diferente de um magnésio que o seu corpo não produz e precisa. Então, ele não é considerado essencial porque o seu corpo produz. Porém, você pode suplementar e deve suplementar se você quiser ter uma vida melhor. Então, se você usa estatinas, se você tá sentindo fraqueza, se você tá com perda de memória, tá com fraqueza muscular, a coenzima Q10 pode melhorar isso, porque ela é um aditivo pra todas as células do corpo. Músculo, coração. E o coração é o principal assunto aqui. E é dele que eu quero falar. Eu quero falar rapidamente aqui de dois estudos que mostram. O primeiro estudo aqui foi feito com 420 pessoas. Olha que interessante. Que tinham problemas cardíacos, suplementaram a coenzima Q10 durante dois anos. E houve, olha só, houve uma redução do risco de óbitos, comparado com um outro grupo que não usou a coenzima Q10. Estudo sério, estudo bem interessante, que mostra o valor terapêutico aí da coenzima Q10. E é um ensaio clínico randomizado. Estudo seríssimo, que é o topo aí de evidência científica, que é o que nós consideramos o supra-sumo da evidência. Inquestionável. Então, gente, isso aqui é sensacional. Ele diminui o risco de você morrer por infarto. Então, no lugar de estatinas, o que deveria estar sendo prescrito hoje é isso aqui. E no futuro próximo, espero que seja. Porque esse aqui é um suplemento que o seu corpo produz, mas que ele precisa com a idade, que vai diminuir esse risco de ataque cardíaco, gente. Olha a importância disso, né? Esse é o primeiro estudo que eu quero mostrar para vocês, que houve uma diminuição importante, ok? E outro? Outro fizeram com 641 pessoas durante um ano. Pegou um grupo que tinha problema cardíaco e outro não. E houve uma diminuição de hospitalização por infartos no grupo que suplementou a coenzima Q10. Gente, isso aqui é outro ensaio clínico randomizado. Estudo de elevado nível de evidência científica, feito com centenas de pessoas acompanhadas ao longo de um ano, comparando dois grupos. Um grupo placebo, que tomou coenzima Q10, mas não era coenzima Q10. Esse é o estudo mais sério que tem. E outro grupo, que tomou coenzima Q10 de verdade. Ou seja, ele é estudo duplo cego. Ninguém sabe o que está tomando. E depois é feito isso aí, essa conclusão de que houve uma diminuição das hospitalizações, porque houve menos infartos. Então, gente, suplementar a coenzima Q10 é essencial para a sua saúde. Suplementar coenzima Q10 é essencial para a sua saúde. Aí vem outra pergunta, né? Como que a coenzima Q10 protege o coração? Ela diminui... Ela tem um efeito antioxidante. Diminui a produção ali de aterosclerose na parede do vaso. Mas isso aqui só vale... Preste atenção nisso. Só vale se você tirar os alimentos que estão verificando. Porque senão é igual você estar tentando limpar uma caixa e estar jogando sujeira dentro. Não adianta, gente, continuar com uma intriga, açúcar. Se você continuar jogando alimento ruim na sua caixa d'água, no seu corpo, e estar tentando limpar aqui com a coenzima Q10, que vai... É loucura. Você tem que, primeiro, cuidar da alimentação. Juntamente com a alimentação, suplementar a coenzima Q10 para proteger seu coração. Faz sentido para vocês, gente? É simples assim. Então, fazendo isso, suplementando da forma certa. No caso, o Vita Q10 é a coenzima Q10 do Dr. Rocha. Se quiser deixar o link já agora aí, Matheus, para o pessoal, pode colocar, pode clicar... Vai ser na descrição do vídeo, vai ser aqui abaixo, aqui no chat fixado. Abaixo, né? Pode vir aqui abaixo, que eu vou deixar um link aqui com mais detalhes. Lembrando que os benefícios da coenzima Q10 não são só de proteger o coração, não. Existem muitos outros benefícios. Já já vou responder as perguntas, estamos aqui com 148 pessoas. Que legal. Sejam bem-vindos. Olha, isso aqui aumenta a fertilidade, aumenta a produção de espermatozoides. Isso aqui melhora o aspecto da sua pele. E a coenzima Q10, do Dr. Rocha, que é o Vita Q10, contém mais colágeno, inclusive, associado à forma. Além de vitamina C, além de vitamina E, que é antioxidante. Além da coenzima Q10, tem essas vitaminas, C e E, e tem também colágeno, para melhorar a elasticidade da pele. A coenzima Q10 sozinha já melhora o colágeno. Com o colágeno, melhor ainda. Você tem o substrato e tem o antioxidante, né? O que mais? Existem estudos que mostram que a coenzima Q10 ajuda na prevenção de dores de cabeça. Inclusive, enxaquecosas. Olha que legal isso aqui. Principalmente para as mulheres que sofrem mais com enxaqueca, né? Então, eu estou falando aqui de um suplemento que ajuda com várias coisas. Várias doenças. Previne várias doenças. Melhora, inclusive, para quem é atleta, a disposição para fazer atividades físicas. Esse é outro ponto importante. Pode ajudar também na diabetes, porque é antioxidante, reduz a resistência à insulina. Claro que tem que ser associado a uma alimentação certa. Claro que tem que ser associado a uma alimentação de baixo carboidrato. Rica em gorduras saudáveis. Isso aí eu falo o tempo inteiro, gente, nas minhas lives, no meu trabalho, nos cursos que eu dou. Tá bom? Então, aqui você vai tomar de 2 a 3 por dia. 2 a 3 coenzimas Q10 por dia. Se você já teve o ataque cardíaco, tome 3 para prevenir. Se você está com a saúde boa, pode tomar 2. Se quiser, uma quantidade um pouco maior. De 2 a 3. Pode escolher. 3 é melhor do que 2, porque vai ter maior proteção cardiovascular. A dosagem de Vita Q10. A coenzima Q10 do Dr. Rocha, que eu aprovo. Eu confio, eu indico, porque eu pesquisei essa formulação aqui. Tá bom, pessoal? O link está aqui abaixo. Agora eu vou tirar algumas dúvidas. Vamos bater um papinho aqui. Para tornar essa live aqui algo mais dinâmico, né? Para a gente bater um papo. Deixa eu exibir o bate-papo aqui. Oi, Silvânia. Viviane Pereira. Pode usar de qualquer marca? Pode usar, claro. Pode usar de qualquer marca. Agora, a minha coenzima Q10, a diferença dela é que ela contém vitamina C, vitamina E. Ela é um polivitamínico também. E contém colágeno. Tá bom? Parabéns, Sabiano e Fabrícia. Olha aí o resultado legal aí, o controle da glicemia, né? Que coisa boa. Que coisa boa. Darcy Gonçalves que já toma, que está com resultados bons, né? A dosagem aqui de comprimido. Temos aqui na composição aqui, são... 1,5 grama, 1,5 grama, são 750 miligramas por cápsula. Eu indico de 2 a 3, que vai aí de 1,5 grama a 2,25 gramas aí, se forem 3 comprimidos. São 750 miligramas por cápsula. Estou falando do Vita Q10. Outras apresentações vão ter quantidade diferente. Vai variar isso aí, né? Estou falando da minha apresentação. Porque aqui também tem vitamina C dentro, aqui tem vitamina E e tem colágeno. Por isso que é uma quantidade maior aqui de gramas. Tá bom? O Roselana aqui queria pedir substituir com farinha de trigo. Pode tentar farinha de frango, pode tentar farinha de coco. Tá bom? Olá, Cimei Silveira. Boa noite. Tudo bem? Qualquer pessoa pode tomar, Silvia. Qualquer pessoa pode tomar, porque é um suplemento. É igual o magnésio. O corpo precisa. Só que a diferença é que o magnésio nosso corpo não produz. É um mineral. Então, ele é essencial. A coesiva Q10, o corpo vai produzindo, vai parando a produção com a idade. Tá bom? Então, reduz a estetose hepática, ajuda a reduzir a associada alimentação certa. Porque ele é antioxidante. A Gelva Max aqui diz que controla o glucemia através dos meus ensinamentos. Poxa, isso aqui é bom demais saber disso, né? Um depoimento desse deixa a gente bem mais alegre. Parabéns, Gil. Gilza. Imunidade baixa pode tomar? Sim. Não tem nada que contraindique. Não existe contraindicação ao uso da coenzima Q10. Olha que legal. Porque é algo que o corpo produz, gente. É igual a vitamina D. O corpo produz. A gente suplementa para melhorar a ação dela no corpo. Viu? Senhor Leandro Silva, tenta achar aí nos Estados Unidos, já que você não consegue comprar daí. Aí tem bastante. Aí vende até em prateleira de supermercado a coenzima Q10. Viu? Então, tem muito mesmo. O Moisés Moraes que perdeu 10 quilos aqui, seguindo os meus conselhos. Coisa boa, hein? Coisa boa. Arritmias cardíacas, servem, ajuda a dar um suporte para o coração. Então, dessa forma, também ajuda. Mas ajuda muito mais a melhorar a performance do coração em geral. E a arritmias cardíaca é uma das condições, é uma das doenças cardíacas. E a coenzima Q10 é essencial para qualquer coração, doente ou não, com certeza ajuda. Quem é diabético pode tomar? Pode e deve tomar, sem dúvida. Charles Bruno, toma com a refeição? Tanto faz, pode tomar antes ou depois, viu? Não há muita diferença, não. Eu tomo geralmente pela manhã em jejum. Por quê? Eu tenho problema cardíaco? Não. Mas eu quero ter uma saúde melhor. Eu tenho diabetes? Também não. Eu quero ter mais energia, disposição. Inclusive, eu já percebi até uma melhora na minha memória. Olha que interessante, né? O melhor horário para tomar, você pode tomar a qualquer horário. Eu gosto de tomar pela manhã. Tá bom? Se esquecer, toma tardinha, à noite. Em jejum ou não. Não há contraindicação. Qualquer horário pode ser tomado. Em qualquer condição. Óleo de abacate em cápsulas? Pode ser, pode ser. Claro. Sem problemas. Ficar sempre atento à marca aí, né? Ficar de olho aí. Olhar direitinho a composição. Isso é importante. Tá bom? Pode tomar, Cora Santana. Pode tomar depois do café, sim. Boa noite, Cimei Silveira. Guerreiro. Boa noite. Ana Maria Medeiros, abração. Fica na paz aí. Muita saúde aí para vocês todos, gente. O que eu desejo. Com certeza o Vita Q10 é um suplemento muito especial. Porque ele ajuda. A descrição está aqui abaixo. Trazer uma saúde melhor, né? Olá, Joelma Mello. Tudo bem? Boa noite. Para a ação de Portugal aí. Para o Mário Neves, falando lá de Portugal. Obrigado aí pelo carinho, Mário. Regina de Fátima. Rocha também. Obrigado pelo carinho, Regina. Fica na paz também. Tem idade para começar a tomar? O Matheus Alves está perguntando aqui. Na verdade, a coisa que é 10, ela vai caindo com a idade, né? Mas quem é atleta, por exemplo, pode suplementar a partir dos 20, dos 30. E a partir dos 40 aí, todo mundo pode tomar direto aí. Mas não há contraindicação, não. Em relação à idade. Como vai diminuindo a produção do corpo com a idade? Eu diria que a partir dos 30 é uma boa ideia, uma excelente ideia, suplementar. Ok? A Jeuva, que está no Vemagre, já está tendo resultados. Parabéns, Jeuva. Que legal. O Vemagre é um programa que eu tenho, voltado para o emagrecimento, né? Que tem ajudado aí milhares de mulheres a emagrecer e a permanecer magras. Muito bom. Muito bom saber disso. Legal, gente. Essa live aqui, então, foi para falar da coenzima Q10, da proteção cardíaca. Viu? Um abração aí, Matheus Alves. Forte abraço aí para você. E eu quero agradecer a presença de todos vocês. Quem tiver esquecido de curtir, subscrever aqui no canal e curtir, curtir agora. Tá bom? Curta nesse momento aqui. A hora é agora. Curtir e subscrever no canal para receber os vídeos. Tá bom, pessoal? Feliz demais aqui com a presença de vocês. Em gratidão mesmo. Fiquem na paz. Vamos conversando. E até semana que vem, quando nós vamos fazer nossas próximas lives, lá na fanpage do Dr. Rocha e aqui no YouTube. Tá bom? Abração, gente. Até a próxima. Tchau, tchau. 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 Vita Q10 não é uma coenzima Q10 qualquer, porque essa aqui tem vitamina C, tem a vitamina E. Que fique claro que o cérebro é um órgão complexo, é um órgão importante demais, o mais importante do corpo, com certeza. E ele precisa de uma boa alimentação, ele precisa de uma alimentação que eu falo bastante, alimentação inteligente, alimentação rica em gorduras saudáveis, proteínas de alto valor biológico. Os suplementos certos também são necessários para uma memória brindada, para uma memória de ferro, para uma memória boa. E eu posso dizer que eu sempre fui uma pessoa muito distraída, sempre penso mil coisas ao mesmo tempo. E entendo o seguinte gente, o que faz a gente perdendo a potência cerebral, além da ansiedade, da correria, cortisol alto, estresse, sono ruim, é o que? É a falta de um combustível para as células, é a falta de realmente você ter um aditivo certo para as células. E a coenzima Q10 que é produzida no nosso corpo com o tempo, com estresse e outros fatores, ela vai caindo a produção, vai caindo, caindo e a suplementação é importante. Então, o Vita Q10 vai trazer para você essa suplementação melhor da memória, é um verdadeiro combustível para todas as células do corpo, inclusive para os neurônios que são as células do cérebro. O Vita Q10 vai trazer para você essa suplementação melhor da memória, é um verdadeiro combustível para as células do cérebro. Amém.